Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Onde eu estiver, estejai vós também, mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai se não for por mim. Se vós me conhecestes a mim, também conheceries a meu pai. E já desde agora conhecereis e tem de visto. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecidos, Felipe. Quem me vês a mim vê o meu pai. E como dizes tu, mostra-nos o pai? Não creste tu que eu estou no pai e que o pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo-os de mim. Mas o pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no pai e o pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o pai seja glorificado no filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. E se me amar, desguardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao pai, e ele vos dará o Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vos conheceis, porque habita convosco e estará em vós.